Oi galerinha, boa tarde. Bom, hoje a gente tá indo no shopping agora, hoje é dia 31 de janeiro e amanhã é o meu aniversário. Eu vou comprar coisas porque amanhã vamos passar o dia na Disney e eu vou gravar tudo pra vocês. Eu tô muito animada. Chegamos aqui no shopping agora, agora a gente vai fazer compras para o parque de amanhã porque, eu acho que eu disse, que a gente vai passar na Disney e daí eu quero comprar minha roupinha de linda. Estamos saindo do shopping agora, estamos mortas. Meus peios e minhas costas, tô doendo. A gente vai agora comprar o bolo do meu aniversário que a gente vai cantar parabéns para meia-noite. Eu nunca comemorei meu aniversário, tipo meia-noite. Não? Não, eu tava tipo acordada, mas com parabéns e bolo não. Na meia-noite não? Nunca, mas é a primeira vez. Pô, vai dar certo. Quero saber como que eu vou fazer 16 anos, não tendo superado nem os 14 direitos. Os 14. É sério. Calma, deixa eu jogar no lixo. Agora nós vamos ajuntar o meu cabelo. Não tá feio não, cala a boca. Não tá. Ajeitar o meu cabelo. Fazer caixinhos nele, porque eu comprei isso aqui. Aí, Stacy vai me ajudar e me ensinar a fazer. Essa é a minha situação atual, mas eu vou tirar agora. Meu aniversário vai começar daqui a pouquinho. São 11 e 20. E no Brasil já começou, no caso, né? Aí o pessoal tá me dando parabéns e tal. Mas aí eu vou cantar parabéns aqui quando eu for dia 1 aqui, né? Que eu tô aqui. Ai, gente. Eu tô nervosa. Eu não quero. É porque eu sei que eu nunca mais vou ter 15 anos. Socorro. Ai, meu Deus. Tá. Falta o quanto tempo aí? Tá. Tá. Falta o quanto tempo aí? 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 Oh, eu vou ganhar muita tempo se você quiser. Falta o quanto tempo aí? Assim, você tem que ir pra ajudar ele. Porque agora há 40 segundos. 40 segundos. 40 segundos. 5 segundos. 6 segundos. Ele entrou. Amando! Happy birthday to you! Happy birthday! Happy birthday to you! Make a wish, make a wish, blow it! This is your birthday boy! Feliz Anima Sabe Parabéns! Obrigada! Oh my God! This is fun! This is fun! A hug! Here's your birthday. Thank you! Ok, I see the birthday. Leave it there! Baby, I'm at the 16th! Delicinha de bolo, cara! Que bolo delicia! Bom dia, galerinha! Estou me arrumando já. Esse é o meu lookinho. Eu vou tomar café pra fazer uma maquiagenzinha. Debaixo. É, mas eu não sinto frio na perna. Eu e Stacy, a gente veio aqui ver a temperatura aqui fora. E tiramos da conclusão que vamos morrer congelada. Sim. Mas a gente vai assim bem gostosas mesmo. A vanidade. Piranhas não sentem frio! Eu só sinto frio, tipo, nos braços. Nas pernas eu não sei porque eu não sinto frio. Mas, mesmo assim, estou de calça. Olha o meu lookinho do dia, meninas! Aí a gente tá caminhando. Só pra ver se a gente se acostuma com a temperatura. Eu tenho em mão de leggings. Sim! Eu tô muito feliz. Olha a lua, galera! Oi, galerinha! Eu acho que eu vou morrer de frio. Mas eu tô ignorando esse pequeno detalhe. Eu tô usando um casaco extra. Caso eu realmente não aguente. Mas... Vamos na fé! Agora eu vou fazer minha maquiagem. Não vai ser uma maquiagem pesada. Mas eu ainda assim vou passar coletivo. Porque eu tô com as espinhas minhas mais inflamadas. E eu ainda tô com maquiagem de um. Porque eu tive preguiça de tirar. Agora eu vou... Eu vou retocar o rio, entendeu? Com esse aqui. Eu passei do outro, mas eu vou retocar com esse. Pra dar um volumezinho a mais. E vamos lá. Tchau, tchau! Tchau, tchau. Olhez, se quer, e eu não é? Tchau, tchau! E aí Olha gente, acabei de comprar uma tiarinha, aí tira uma fotinha assim perto do cachalho? Sim. E é o princípio da Ariel agora. Ah, eu não lembro que você não está com o cachalho. Parece um seco legal. Meu bebê está indo, meu bebê está bem dúvida. Tá se caindo. Eu também. Iamos aqui na máquina do tempo, depois de muita luta. E a gente chegou bem a tempo, tá? Sim. Ai, eu vou fazer isso aí. Eu vou fazer isso aí. Que coisa volte lua? E quando isso seакre real está. É umaria que é uma disse a Taça. Yo viejo cheia lá na carteira... O que é isso? Ah, é quem vai dar me derrubar! Obrigada! Era só um desse na minha vida. Não, mentira, eu prefiro que eu não tenho. 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 Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Tchau.